Nossa, que sono, meu irmão! E fala aí, rapaziada! Eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o jogo de ontem entre Portugal e Irlanda. Novamente, né? Parece até um pouco repetitivo, mas vamos aqui falar do robozão, o Papai Cris. Mas antes, galera, não esquece, me segue nas redes sociais, meu Instagram tá na descrição, é muito importante vocês seguirem lá. Também, se você puder e quiser, vire membro do canal, botãozinho azul do lado de inscrever-se, vai tá ajudando demais, tá? Qualquer continha lá que você se... Nossa, que mó tona passando aqui, velho! Qualquer continha que você se inscrever aí vai tá ajudando muito o canal, tá? Então, se você puder e quiser, vire membro aí também. E seguinte, rapaziada, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o jogo de ontem. Não vai ser uma análise nem nada, eu quero conversar a respeito da partida e pegar algum assunto sobre ela. Então, não é uma análise pós-jogo e também eu não vou fazer um react aqui, reagindo aos melhores momentos. Porque esses jogos, rapaziada, tem muito direito autoral. A última vez que eu tentei fazer isso aqui, algumas vezes deu certo, algumas vezes o vídeo ainda tá no ar aí. Mas a maioria ou o vídeo é bloqueado ou eu tomo até strike, eu já tomei strike aqui no canal por causa desses vídeos. Então, por esse motivo que eu não vou fazer um react aqui, reagindo aos melhores momentos, tá? Só por esse motivo. Falar pra vocês, rapaziada, olhando os melhores momentos, eu quase não vi melhores momentos. Juro pra vocês. Eu não sei se o corte de melhores momentos que eu vi, assim, mas chance, assim, perigo mesmo de gol, não teve quase nada. Pra falar a verdade, eu não vi quase nada. Os lances que eu vi nos melhores momentos foram mais os lances, tipo, o pênalti que o Cristiano Ronaldo errou, o gol da Irlanda e os dois gols do Cristiano Ronaldo. Foi esse. Eu acho, eu não assisti o jogo, mas olhando os melhores momentos, eu acredito que não teve nenhum outro perigo, assim, nenhuma chance de gol clara. Pode ter acontecido alguns lances, assim, perto do gol, mas chance de gol clara eu acho que não teve nenhuma, não. Bom, então, resumindo o primeiro tempo do jogo de ontem, o Portugal poderia ter saído na frente com um pênalti que o Bruno Fernandes sofreu, se não me engano. O Cristiano Ronaldo bateu, só que o goleiro defendeu. Além do Portugal não começar na frente, tirou a chance, até o narrador que tava falando do jogo ali na TNT, já tava quase comemorando, porque o Cristiano Ronaldo ia marcar, acho que 110 gols, ia se tornar uma hortilheira de seleções do mundo inteiro da história do futebol, né? Aí ele vai lá e perde o pênalti. Mano, que tristeza, né? Mas só pra dar mais emoção, olha como que o futebol e como tudo, cara, é incrível, né? O Cristiano Ronaldo podia ter feito aquele gol de pênalti, a história do jogo ia mudar, ele se tornaria uma hortilheira e tal, acabou. O Portugal provavelmente ia ganhar 1x0, 2x0, sei lá. Mas não, ele foi lá, errou o pênalti, a Irlanda abriu o parcar e depois, na marra, no final do jogo, eles conseguiram virar, tipo, tudo pra ficar uma história, mano, é sensacional isso. Aí no final do primeiro tempo, a Irlanda foi lá e fez um gol. Cara, a Irlanda não ganhou, não somou nenhum ponto nas eliminatórias da Euro. O Portugal tá em primeiro com 10 pontos e em segundo, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, mas eu acho que é a Sérvia. Eu não lembro, deixa eu dar uma olhada. É, eu acho que é a Sérvia em segundo, tá com 3 pontos a menos, só que também tem um jogo a menos a Sérvia, né? Então tá meio ali, os dois tão meio pau a pau ali junto o Portugal e a Sérvia, né? Então a Irlanda abriu o placar, poderia tá somando aí seus primeiros 3 pontos, né? Não ganhou nenhum jogo aí na Irlanda, porém apareceu o Papai Cris, né? Então no segundo tempo, Portugal tentou ir um pouco mais pra cima. Como eu falei, nos melhores momentos eu não vi nenhum outro lance assim de perigo, foi só os 2 gols mesmo. Então aos 43 do segundo tempo ali, aos 89 minutos, teve um cruzamento da direita e acabou na onde? Na cabeça do Papai Cris, que meteu um chute de cabeça praticamente, né? No canto direito e já saiu comemorando, vamos, 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 porque tava nos 89, né? Tava acabando e ele já tava acreditando, né? Então já pegou a bola, vamos, vamos rapaziada, vamos continuar. Foi lá. E o segundo gol do Cristiano, mano, foi praticamente parecido, foi bem parecido com o primeiro. A única diferença é que tentaram cruzar uma vez, não deu. Aí na volta cruzaram de novo, mas foi quase idêntico ali o primeiro gol. E aí aos 5 minutos do acréscimo já, né? Eu tinha batido os 90 e eu juizei os 5 minutos. Então nos 5 minutos e 15, 5 minutos e 10, já tinha passado um pouquinho. Teve um cruzamento novamente e aí o Papai Cris se adiantou do zagueiro. Se você olhar o replay, mano, ele tá atrás do zagueiro, do último zagueiro. Ele se adianta, aí o cara cruza e ele dá aquela cabeçada de novo, que parece um chute no canto direito. E aí já não teve como, rapaz. Aí o cara tirou a camisa, lindamente... Não, tô brincando. Aí o Papai Cris arrancou a camisa, já mandou aquele capô de bodybuilder já. A torcida foi uma loucura. Eu queria saber, rapaziada, comentei. Como que foi a comemoração de vocês? Se você tava assistindo o jogo, como que vocês comemoraram esse segundo tempo? Porque eu tava trabalhando, só vi depois os melhores momentos, né? Só fiquei sabendo das notícias depois, mas quem tava assistindo, comentei. Como que vocês comemoraram, onde vocês estavam assistindo em casa, sei lá. Então comentei que eu quero saber também. E cara, foi sensacional. Foi, tipo, parecido que... Parece que foi tudo já escrito, sabe, pra acontecer. Porque, como eu falei, erraram um pênalti. Aí era o gol que o Cristiano Ronaldo ia se tornar o maior artilheiro de todas as seleções da história do futebol. Aí vai lá e ele faz dois gols no final. Se torna o maior artilheiro. Salva o Portugal de uma derrota. Isso em, tipo, cinco minutos, seis minutos de jogo. Cara, sensacional, sensacional. Quando a gente acha que o Cristiano já tá meio velhinho, não sei o quê. O cara não cansa, cara. O cara não cansa. Ele é matador, é goleador demais. Ele não fica o jogo inteiro, tipo... Ele não é o cara que vai movimentar o time, sabe? Levar o time. Não é aquele meio campo que leva o time pra frente. Mas ele tá ali. Você não pode, tipo, achar que já tá ganho, achar que já acabou. Porque o Cristiano Ronaldo é matador demais, cara. Ele conhece muito como fazer gol. Ele fala, mano, parece assim, parece até fácil. É legal de ver o segundo gol. Porque ele se adianta, assim, muito na hora do zagueiro, assim. E já vai dar de cabeça, assim. É sensacional, tipo, a cabeça dele, né? Tipo, não por dentro eu tô falando. O pensamento do cara na hora do jogo, né? A leitura de jogo que o cara tem. E... Como eu falei, rapaz, se você tem o Cristiano Ronaldo, nada tá ganho, nada acabou. Tem que esperar o juiz apitar pra realmente comemorar, porque o cara é matador demais. E é legal, rapaziada. Procurei no YouTube, não sei se vocês já viram, mas olhem o gol. Os melhores momentos pela TNT Sports. O André Reiningen lá, mano. A narração do segundo gol é sensacional, cara. É até emocionante. Então dá uma olhada lá depois. Eu só não vou botar aqui, porque eu não sei se pode dar direito autoral. Eu tenho medo, né? Não quero que o vídeo seja bloqueado, mas dê uma olhada lá, que é sensacional a narração dele, cara. E eu acho que diz tudo, né? Bom, e como eu falei no meio do vídeo, com essa vitória aí, Portugal chegou aos 10 pontos. Ele é líder do grupo A, para as eliminatórias aí. Porém, a Sérvia tá em segundo com 3 pontos a menos, mas tem um jogo também a menos, né? Vamos torcer pra que a Sérvia tropece aí e Portugal se mantenha aí em primeiro. E também, eu acho que o próximo jogo é contra o... Deixa eu dar uma olhadinha, que senão vai dar ruim, né? Mas o próximo jogo é contra o... Deixa eu ver aqui. Azerbaijão, fora de casa, né? Na terça-feira. Porém, Portugal vai jogar o Amistoso antes contra o Qatar no sábado, tá? Eu vou tentar fazer um vídeo desses dois jogos, do sábado com o Amistoso. E também da terça-feira aí, contra o Azerbaijão. Vamos ver, vamos torcer pra que dê tudo certo, os dois jogos aí. Que tenham mais shows aí de Portugal e Cristiano Ronaldo junto, né? Porque eu adoro ver... Rapaz, Papai Cris é sensacional. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like aí. Se inscreveu aí no canal, se não for inscrito. Me segue nas redes sociais. Meu Instagram tá na descrição aí. É Thiago Leal Tix, que é muito importante vocês seguirem lá. Às vezes eu dou uma sumidinha aqui. Eu demoro pra gravar vídeo aqui, porque... A correria é total. Tanto é que agora é oito e meia da manhã. Eu acordei mais cedo pra mim gravar o vídeo. Aí eu já deixo editado. E no intervalo, que eu saio umas duas horas da tarde, eu já posto o vídeo pra vocês, tá? Mas segue lá no Instagram, que lá eu consigo estar mais tempo com vocês. Consigo responder mais. Consigo postar mais coisas. Aqui eu já tô um pouquinho mais devagar. Então segue lá, que é muito importante. Também, como eu falei, se você puder e quiser, rapaziada. Vire membro do canal. Botãozinho azul do lado de inscrever-se. Vai ajudar muito o canal. Tem três opções de quantia aí. Qualquer uma vai estar ajudando muito aqui, tá? Mas é isso, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fui. Beijão.